Essa época, eu acho que ela está colocando à prova a nossa educação também, porque se você pensar o quanto que realmente nós conseguimos pensar por habilidades e competências e não em conteúdo, o quanto realmente nós saímos da educação bancária e estamos tentando metodologias ativas e que realmente a gente, por exemplo, valorize mais a autonomia da criança, o quanto realmente aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz, porque de uma certa forma isso aqui está escancarando a sala de aula e mostrando para todo mundo, ó, esse aqui é mais ou menos o que as pessoas acham que é importante, porque eu acredito que ninguém está passando para frente aquilo que eles acham que poderia deixar para depois, eles estão colocando aquilo que acham que é importante, se a gente está colocando o que é importante, o que é essencial, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento, se é isso que a gente está fazendo, é realmente o essencial, ou a gente só está com, deu o tchutcha e agora a gente vai começar a reproduzir o que a gente aprendeu quando a gente era aluno, né? Então, está sendo colocada à prova. Já deu para perceber que não é muito por aí, né? A gente não está muito preparado para nada disso. Aliás, nada preparado. Eu acho que ninguém, né? Assim, está uma situação bem, e aí você vai tirar dúvida com um, com o outro, e de repente você vê que está todo mundo. Porque às vezes você fala, nossa, eu acho que o fulano sabe muita coisa, né? Vou atrás dele. Aí na hora que você vê ele está com tantas dúvidas quanto você também. Então, existe uma troca, sabe? Igual um dos gestores do colégio, no começo ele disse que agora não é a hora de disputar qual escola é melhor, qual professora é melhor. Agora nós somos todos iguais. Agora a gente está junto e vamos trocar ideias junto. O que está funcionando, vamos pegar a sua ideia e vamos trabalhar. O que não está, você joga para lá e pega do outro e vamos tentar construir uma coisa boa para os nossos alunos.